Quando você foi, quando você falou que você ia, você planejou que você ia, as suas artigos, você tipo fez um plano, você arquitetou, você falou, mano, eu vou usar? Menino, arquitetei tudo, não fui, foi nada. Ah, é a vida do crente, né, fácil. Primeiramente, que eu não ia beber, né? Ah. Segundamente, que eu ia entrar lá, como tinha muita gente que não sabia da minha sexualidade, eu falei, não, eu vou entrar de boa e tal, e em algum momento eu vou sair, né, com as pessoas. Mas a primeira coisa, quando eu entrei, eu falei, é muito louco, porque você entra, literalmente, parece um sonho mesmo, um sonho, um sonho, um sonho. Não que eu tô, não, parece um sonho, parece que você vai, tipo, tá sonhando, vai brisca, você vai acordar. E quando eu entrei, eu falei, não, não, eu falei, bicho, ai, não, não, eu falei, haha, eu me chamei de bicho, ah, me lasquei, ah, falei. Ah, antes o povo, já tava lá bichando, e no outro dia, era eu, falei, não vou beber, não vou beber, vou demorar mais, e no outro dia, o que que aconteceu? Eu tava lá vigorando, aí eu perdi a prova de resistência com a minha Sara, que eu amo demais, a gente perdeu a prova, aí a gente, tá tudo bem, tá tudo bem, a gente, tá tudo, não, não, não. Aí o choro me acabei bem, fiquei lá triste com aquele negócio, aí de noite entrou mais seis pessoas na casa, eu falei, da nossa, eu não ia ganhar com esses caras, todos mais com vinte. Eu falei, tô lascado, é que eu faço? Chegou cachaça, eu falei, eu vou meter a cachaça pra cima, dane-se. Meti cachaça, fiquei bebo, avomitei, teve um negócio que ninguém viu, que eu falei, mandei todo mundo tomar naquele lugar. Pra todo mundo? Bebo, minha gente, ninguém, graças a Deus. Não sei, mas como você lembra? No primeiro semana você me disse? Não, meu, eu tava mamado, mas eu tava, assim, né, doidão, mas tava vivo. Eu comecei a nadar, entrei na piscina, bebo, comecei a falar coisa, olha o povo. Isso em qual? Isso, no segundo dia. Ah, tava muito feliz de estar ali. A galera já olhou e falou, isso aí, isso aí vai render. Não, eu fiquei com medo, falei, gente, tô no segundo dia fazendo isso, o povo de cá deve estar assim, ai, que cara insuportável. Eu falei, meu Deus, o povo me odeia. Falei, a dano, já tô aqui mesmo, né, fiquei bebo, avomitei, foi tudo. Fica isso na cabeça de, tipo, caralho, será que o público... Eu não tinha negócio de cancelamento, porque eu não tinha nem seguidor pra ser cancelado, né? Eu tinha meus arábios, que não queriam me cancelar, porque eles eram comprados. Então não iam me cancelar. Os melhores seguidores são os comprados. Esses nunca te abandonam. Você comprou seguidores? Eu não tinha dinheiro, fui dividir lá. Quantos seguidores você comprou? Sete mil seguidores. Quanto que foi? Menino, uns mil e pouco reais. Pra mim, que era pobre, não era de corda. Caralho, sete mil seguidores, mil reais, mano. Eu era pobre, lascado, meu Deus. E por que você comprou? Pra ficar bonito? Eu não, porque eu falei assim, eu me inscrevi duas vezes, o povo não tá me chamando, eu não sei o que é que é. Fala que é seguidor, eu comprei, aí me chamaram. Aí quando acabou a entrevista, eu falei, ela falou assim, quantos seguidores você tem? Eu falei, os de verdade e os comprados. Ah, mulher, o quê? Eu falei, olha, me eliminou, vê que eu sou sincero, não vou mentir pra agradar vocês, não. Olha, aquele meu Instagram lá é tudo fake, viu? Eu comprei só pra enganar vocês. Porque eu sabia que se vocês me entrevistarem, vocês iam me querer. Mas até vocês me entrevistarem, eu tenho que ter uma coisa atrativa. Ela falou assim, mas ninguém olha pra seguidor. Eu falei, agora que eu não tô sabendo. Como é que eu ia saber antes? Me escreveu, olha, vocês não me quiseram? Aí a mulher ficou assim, eu falei, eu tô eliminado? Ela disse, não, não tem nada a ver, não. Eu ia ficar igual ele, moça, eu passei ou não passei nesse negócio?